É o bonde do americano, que vai te levar pra cama Quando o nosso bonde chega, para todo pistão Tudo que nós quer, nós tem, e elas querem a explantação É só chamar, que ela vem, se tu quer condição É só vir pro meu arém Aí MC Dino, escuta o papo do nego do Borel Depois que tudo é pra nós, você vira americana Ei, cana! Ei, cana! Só as mulheres gostosas e os caras que dão com gana Ei, cana! Ei, cana! Tem a Bruna, a Andressa, a Antalita e a Fernanda Ei, cana! Ei, cana! Ei, cana! É o bonde do americano, que vai te levar pra cama Quando o nosso bonde chega, para todo pistão Tudo que nós quer, nós tem, e elas querem a explantação É só chamar, que ela vem, se tu quer condição É só vir pro meu arém Aí MC Dino, escuta o papo do nego do Borel Depois que tudo é pra nós, você vira americana Ei, cana! Ei, cana! Só as mulheres gostosas e os caras que dão com gana Tem a Bruna, a Andressa, a Antalita e a Fernanda Ei, cana! Ei, cana! Ei, cana! Sabe o BMK? Tá fechadão aí, moleque